Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a doutora Carme Fiore, como já falei para vocês na abertura, se você está chegando agora, eu vou conversar hoje com a doutora Carme Fiore, ela é médica oncologista pediátrica, então oncologista pediátrica e nosso assunto é bem interessante, tudo bem contigo doutora? Tudo bem e vocês? Tudo bem, graças a Deus. Doutora, então vamos falar sobre este assunto que é muito interessante. Sim, como você mesmo disse na entrada, você nunca tinha feito uma matéria dessa, muitas vezes as pessoas pensam que isso não existe, o câncer da criança e do adolescente é uma doença rara, uma doença que muito pouco se fala, então eu acho, agradeço essa oportunidade, porque é muito importante passar as informações para a população em geral, para o conhecimento dos profissionais da saúde, todos devem conhecer um pouquinho sobre este assunto. Agora, vocês estão fazendo uma campanha, doutora, o que está acontecendo? Isso já acontece há 15 anos, nós fazemos um programa chamado Programa Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto Juvenil, é um programa que tem o auxílio do Instituto Ronald McDonald, que nos proporciona essa possibilidade de fazer uma divulgação e com o objetivo de tentar chegar à criança mais cedo. Diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, então porque o diagnóstico precoce é fundamental, né? Porque quando a gente tem o diagnóstico de uma criança, então quanto mais cedo melhor, ou seja, quando a gente diagnostica precocemente um câncer de uma criança, esse tratamento vai ser mais curto, a chance de cura dessa criança vai ser muito maior, sem contar com o estresse, a dificuldade, o sofrimento, que também vai ser menor. Então, quando a gente diagnostica, quanto mais cedo você reduz todo esse sofrimento e aumenta a chance de cura, que é isso que nós queremos. Por quê? É uma doença rara, é uma doença que a cura está muito grande. Então, nós temos que divulgar isso, porque é inevitável. Nós não podemos prevenir o câncer de uma criança, infelizmente, mas nós podemos sim fazer esse diagnóstico precoce, para que a gente aumente cada vez mais a chance de cura. Dependendo da doença, mais de 90% dessas crianças podem ser curadas. Então, vale a pena. Você que está aí do outro lado, conhecer um pouquinho. Então, esse programa, diagnóstico precoce, é um programa que nós já desenvolvemos na nossa região há mais de 15 anos, com resultados belíssimos, resultados que nós levamos também para conhecimento da comunidade científica nacional e internacional. Então, isso é muito importante, conhecer que nós temos esse programa, que é direcionado para profissionais da saúde, de uma maneira geral, e também os profissionais da educação. Então, são fundamentais que nós passamos informações básicas sobre o câncer de criança e de adolescente. O que o profissional da saúde, que está em uma UBS, que está na frente de um atendimento, deve saber, basicamente, e como fazer para encaminhar essa criança a um centro de especialidade. Porque tratar câncer infantil tem que ter locais específicos, profissionais adequados, e, por isso, na nossa região oeste do Paraná, é a única instituição que trata câncer de criança e de adolescente, é a nossa, aqui, na UOPCAN de Cascavel. Então, nós atendemos qualquer região, oeste, noroeste, sudoeste, e também alguns pacientes dos países vizinhos que nós estamos próximos à fronteira. Então, na verdade, estamos aqui para atendê-los, mas precisa chegar. E quem encaminha? O profissional da saúde. Então, o profissional da saúde que está na ponta, é ele que tem que ser informado, passar as informações, nós temos que passar essas informações básicas a esses profissionais. E também, nós agora estamos entrando na educação, porque o professor é aquele profissional que está diretamente ligado a uma criança, a um adolescente, e, quem sabe, possa ser o encaminhador dessa, conversar com a família, encaminhar essa criança a um atendimento médico, e essa criança chegar mais rápido aqui na nossa instituição. Doutora Carmen, vamos imaginar assim, você falou da educação, os pais, vamos imaginar, eu sou professora, eu vi algo diferente na criança, eu já vou encaminhar para cá, ou ele tem que passar por um posto, vamos imaginar o Moarama, nós temos Medianeira, que tem o Hospital Opecã, é feito um diagnóstico lá, e vem já tudo prontinho para cá, vamos deixar as pessoas de casa bem informadas a respeito. Muito importante esse fluxo do que você falou, e nós falamos tudo isso no curso, mas, de uma forma geral, se um professor identifica algo diferente naquela criança, essa família, conversa com a família para que essa criança seja encaminhada a um posto de saúde. Então, inicialmente, essa criança tem que passar para uma avaliação médica. Esse médico que está no posto de saúde, ele irá realizar alguns exames básicos para que, na suspeita desse médico, ele saberá como encaminhar ao nosso serviço. Então, existe um fluxo que é muito importante nós comentarmos, porque a gente tem que saber orientar como o paciente vai chegar. Não é de qualquer maneira. Claro, existem os nossos consultórios. Aqui, se atende paciente SUS, convênio, particular. Então, existe também todo... É aberto para todos que queiram fazer consulta aqui na UPCAM, mas esses pacientes que são da estrutura única de saúde, eles devem entrar pelo sistema da UBS e, depois, facilmente, facilmente encaminham para a nossa avaliação. Na suspeita, não precisa confirmar diagnóstico. Não é o colega que está lá na ponta que vai confirmar diagnóstico. Somos nós. É serviço de especialidade. Então, a suspeita, ele tem que suspeitar, solicitar alguns exames básicos e, aí, sim, encaminhar na suspeita. Doutora Carmen, qual o tipo de câncer que as crianças são mais acometidas? Ok. O câncer mais comum na criança é a leucemia. É o câncer do sangue. E, muitas vezes, um exame de sangue básico, um hemograma, pode suspeitar do diagnóstico. Então, esse exame é feito em qualquer local. Mas o colega precisa estar alerta para as alterações que podem ocorrer, ele encaminhar com a suspeita. Então, esse é o câncer mais comum. O outro câncer que também é frequente é o tumor na cabeça. O tumor do sistema nervoso central. E outros são os tumores nas ínguas. Mas a criança tem vários locais. São os linfomas. As ínguas são os linfomas. E, também, a criança tem vários tipos de câncer que é totalmente diferente do adulto. Então, falar de câncer infantil, são algumas doenças específicas da infância e da adolescência, diferente do adulto. O tratamento quimio-rádio é igual? Igual em algumas partes. Então, a maioria, o tratamento é feito com quimioterapia, cirurgia, radioterapia e até, muitas vezes, o transplante de medula óssea. Então, são casos específicos. Mas, de uma maneira geral, o tratamento engloba a radioterapia também, quando necessário. Então, engloba todos os tipos semelhantes ao de adulto também. Para mim, encerrar. Depois, você pode... Se eu não perguntei algo, doutora Carmen, ela pode perguntar, é lógico. Mas você, como mulher, nós somos giraduras, como que fica seu coração atendendo os pequenos? Muito boa essa sua pergunta. E me perguntam sempre isso. Como você aguenta isso? Na verdade, eu olho a oncologia de uma forma diferente. Eu olho uma criança com chance de curar. Então, isso é o importante. A gente luta pela cura de uma criança com câncer. E isso, realmente, é dessa maneira que eu olho. Eu não olho o câncer como uma doença fatal. Ela é fatal, mas nós estamos trabalhando para chance de cura. É uma doença que tem cura. Então, se não existir essa especialidade, as nossas crianças vão morrer. Inevitavelmente. É uma doença que mata. Mas tem mais de 80% de chance de cura. Então, isso acalenta meu coração. Acalenta também toda a maneira de trabalhar. Porque a gente tem que visar a cura. Aliviar o sofrimento de uma família. Que eu estou vendo você com os olhinhos cheios de lágrimas. E isso acontece muito. E por isso nós estamos aqui na Opecã de Cascavel lutando muito. E pode saber disso. Lutando por cada uma dessas crianças que chegam aqui. Nós não queríamos que ninguém chegasse. Mas, como eu falei, a doença é inevitável. Se nós não estivermos aqui, ela irá morrer. Então, aqui é uma chance. Nós vamos dar à criança, à família, uma chance. Vai curar todas? Não. Não vamos curar todas. No mundo todo, não existe 100% de cura do câncer infantil. Então, nós também temos que trabalhar que existem os cuidados paliativos. 10 a 20% dos nossos pacientes, inevitavelmente, irão partir. Mas, para isso, precisam dar primeiro a chance de cura. Não curou? Olha, não é culpa de ninguém. A doença é drástica. É uma doença que mata. Mas, nós podemos, sim, dar a chance. E essa chance é muito bacana aqui na Opecã. Eu já estou trabalhando aqui há um bom tempo. E a gente tem muitas crianças. Eu me considero até avó. Muitas crianças já tiveram até filhos. Então, isso é a nossa realidade. E a gente tem que trabalhar nesse sentido. Então, é uma equipe forte, uma equipe que está aqui, sofre muitas vezes, lágrimas vêm nos nossos olhos e a perda de uma criança é sofrida para todos. Mas é inevitável. Então, a gente tem que trabalhar também. Existem os cuidados paliativos. Dá a ela o que ela merece até o final da sua vida. Todos não vão curar. Então, isso é uma realidade. e a gente tem que também trabalhar com isso. Mas a gente tem que olhar que mais de 80% pode ser curável. Então, vamos lá. Trabalhar. Continuar trabalhando no programa diagnóstico precoce, que esse, sim, nós sabemos que vai fazer a diferença. Então, precisamos divulgar. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre isso. Doutora, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção. É emocionante, gente. Eu já vi muito tempo atrás aqui uma vez e eu já me deparei com aquela ala de criança, aquelas crianças tudo carequinhas ali, brincando. Gente, são coisas que ficam. Eu sou mãe, sou vó, então a gente se coloca na mão, no lugar de uma mãe. Por isso que eu choro mesmo. Choro. Eu sou bastante emotiva. Então, depende das matérias que eu faço, eu me derreto todinha. Sério. Doutora, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção e até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau. Eu vou liberar a doutora Carme Fiore, porque ela está lá com uma turminha esperando por ela. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro Assim nächsten Tchau E aí A Tchau A